Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero responder algumas perguntas sobre o pallet de madeira que eu cultivo falenopsis na minha garagem. Gente, muitas dúvidas, né? Eu até tenho aqui no canal um vídeo bem antigo explicando certinho como foi feito esse pallet, mas graças a Deus, gente, muita gente nova aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando os vídeos, que estão deixando o seu like. O like é super importante porque assim o YouTube mostra os nossos vídeos para mais pessoas e a gente vai recebendo sempre novos amigos aqui. Quero agradecer muito também ao pessoal do Instagram que estão vindo para o nosso canal, estão assistindo os vídeos, estão deixando os seus comentários. Gente, estou super feliz aí com o crescimento do nosso canal, da nossa novela das oito, das nossas histórias, né? De todos os replantes feitos aqui no canal. E hoje, meu coração aí é só gratidão, gente, a cada um de vocês. Os comentários todos os dias eu percebo, gente, eu já conheço cada um de vocês, respondo sempre aí todos os comentários, né? A gente até bate um papinho às vezes sobre nós mesmos. Estou super feliz, gente, com o desenvolvimento do nosso canal, com a amizade de vocês aí, né? É com o carinho de todos vocês. Começou o show aqui, já a gente está começando o show de floração no pallet. Olha que alegria, que coisa mais linda. Gente, nesse pallet aqui da minha garagem eu tenho várias formas de cultivo, né? Tem madeira, tem cultivo acoplado, tem até vaso de chaxim com mini antúrio e falenopsis. Tem no cachepô de madeira com substrato, com argila expandida. Tem no vazinho com pedra brita e um pouquinho de esfagno. Gente, todos esses modos de cultivos aí diferentes e de sucesso que eu tenho aqui foram feitos replantes juntos aqui no nosso canal. Eu faço sempre, procuro fazer aí cultivos diferentes, porque não é todo cultivo que vai dar certo para todo mundo, para todas as pessoas. Então a gente tem que fazer aí alguns cultivos diferentes para deixar de ideia, para deixar aí de sugestão para vocês, tá? E hoje eu quero responder sobre o pallet, sobre essa madeira aqui que eu estou mostrando para vocês, onde eu penduro as minhas orquídeas. Quero deixar de ideia para vocês. Gente, essa planta aqui é a flor de cera, tá? Ela já floriu algumas vezes. Esse vaso da flor de cera, gente, ele fica bem aqui embaixo, ó. É um vaso bem grande. Essa planta eu ganhei do Sr. Paulo. É um vaso bem grande. Está com terra vegetal, substrato. Ela sempre fica úmida, esse substrato. Vejam como ela está verdinha. E ela, gente, eu vou guiando ela pelo pallet, ó. Pelas madeiras, porque eu acho bonito essa mistura de verde também, cobrindo a madeira, tá? Então eu vou entrelaçando ela. Já floriu duas vezes. Tem alguns brotinhos. E ela vai, gente. Olha o tamanho dessa planta. Ela vai até lá. Olha que legal, gente. Muito legal, né? E essa madeira aqui, eu quero começar falando da madeira para vocês. Essa madeira, gente, é aquele pallet que você encontra em material de construção. As pessoas utilizam para carregamento de carga. Colocam o contêiner em cima, tá? Se você for em material de construção, em lojas, pergunte, gente. Vocês não têm pallet velho que vai descartar ou coisa assim? Gente, sempre tem, tá? Então esses pallets aqui eu peguei no material de construção. Gente, o rapaz nem me cobrou. Ele falou, pode levar, a gente não vai mais usar. Porque cada carga que chega com material vem com outro pallet. Então esses vão ficando, tá? Lá na loja. Gente, percebam também que tem muita raiz aqui colada no pallet, ó. Estão vendo? A raiz colada aqui na madeira. Ela colou. Não tem como eu retirar daqui, tá? Queimou a raiz, Elisa? E essa tinta branca não queima a raiz? Gente, qual foi a tinta que eu usei aqui nesse pallet? Foi uma tinta branca à base de água, tá? Sempre que você for pintar aí o pallet que você quiser montar, quiser fazer na sua casa, você precisa usar sempre uma tinta à base de água. Porque se você usar outro tipo de tinta, pode queimar a raiz, tá? Mas como é a base de água, essa não queima. Vejam lá quantas raízes que tem. Gente, eu posso regar aqui todos os dias, como eu sempre faço. Já faz aí uns quatro anos que ele tá aqui. Olha como ele tá bem. Não apodreceu. Mas qual é aí? O que que eu atribuo o não apodrecimento? Gente, ele tá num local coberto, ó. Na minha garagem. Ele não pega sol. Então, ele pega água, sim, né? Todos os dias, mas não pega sol. Ele não molha e esquenta. Não molha e esquenta e assim não apodrece. Outra pergunta, quero fazer um vídeo bem completo pra vocês hoje. Outra pergunta que me fizeram foi a seguinte. Eu acho que foi a Fabiana. Um beijo pra você, Fabiana. Ela quer saber como eu penduro os vazinhos no pallet. Gente, quando eu montei esse pallet aqui, eu vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Eu comecei a usar os pregos, tá? Esse prego aqui. Simples de tudo. Eu apenas coloco o prego e penduro a madeirinha. Ou encaixo o cachepô, né? No caso, se é cachepô no prego. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. É que eu tô trocando, gente. Eu já vou falar pra vocês por quê, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui, o vazinho dessa fal, tá no prego. O furinho do vaso eu uso pra encaixar no preguinho que eu preguei na madeira. Preguei vários pregos e fui colocando aí os vazinhos. Mas eu estou mudando isso porque o prego vai enferrujeando, né? Eu tô com receio que ele caia por conta das regras também. Ele pode entortar, o vaso pode cair. Então, o que eu tô fazendo agora? Vou aproveitar e atualizar pra vocês. Gente, eu estou usando esses ganchos de metal aqui que eu compro em loja de variedade, ó. Eu passo pelo cachepô, dá pra passar pelo vazinho também. Encaixo no pallet e penduro aqui na madeira. Tem mais aqui. Gente, tem uns modelinhos também coloridinhos. Tão vendo, ó? É um ganchinho, gente. Ele tem dois ganchos. Um eu encaixo lá no pallet e o segundo eu encaixo no cachepô e coloco aqui. Olha aqui outro. Esse aqui é o de metal também, ó. Tá até enferrujando também. Aí eu coloco aqui e coloco aqui. Mas, gente, não coloque no prego, tá? É mais legal você colocar aqui direto na madeira. Como eu fiz com esse aqui, ó. Já encaixei ele direto na madeira, né? Porque o prego, gente, ele pode entortar, pode descer, pode cair. E o vaso pode aí cair no chão, né? Aqui também, gente, é prego. Nessa menina linda aqui que a gente recuperou ela. Coisa mais bela desse mundo. Super orgulho dessa menina, dessa princesa aqui. Gente, então é isso. Tá respondido aí a pergunta de vocês. Usem. Eu aconselho mais os ganchos. É claro que no começo, quando você coloca o prego, ele não vai cair. Porque ele vai tá novo, vai tá firme. Mas, com o tempo, gente, ele vai enferrujando, tá? Infelizmente, ele vai enferrujando. E você corre o risco aí, até de derrubar seu vaso, dele cair. Tá bom? Então, aconselho muito o uso daqueles ganchos. A tinta é a tinta à base de água. A cor, gente, da tinta, vocês escolham da preferência de vocês, tá? Eu gostei do branco. Porque eu achei que ia combinar com a minha parede, ó. Que é branca, tá bom? Gente, vou finalizar o vídeo aqui com muito carinho pra vocês. Hoje eu tô super feliz, tá? Com todos vocês, com amizade de vocês. Desejo aí a todos vocês um bom descanso. Uma linda noite. E amanhã eu espero vocês. Vai ter replante, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Se Deus abençoar e ele vai abençoar, a gente vai tá sempre juntos aqui no canal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.